Não Aconteceu Devolve as tardes de domingo As viagens pra fora E o nosso aniversário Aquela ligação No meio do dia E aí amor? Eu não sei se desisto Ou insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto, eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Por favor devolve as tardes de domingo As viagens pra fora E o nosso aniversário Aquela ligação No meio do dia Eu não sei se desisto Ou insisto Nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Sou bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Vem! Não desisto, eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez Ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto mais Mentira minha Eu não sei se desisto Ou insisto Nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto, eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Ou a gente se entende de vez Ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás